Olá! Bom dia, meu povo lindo! Mais um vídeo aqui pra vocês do canal Tieta do Agrega. Ai, desculpa, gente. Ai, desculpa, empolgação, gente. Você evangélica, desculpa. Foi só um momento. Gente, como eu disse pra vocês, né, aqui no meu canal, 11 horas da manhã não, meio-dia. Não, não sei. Eu menti pra vocês. Eu falei que era de manhã, mas eu já tinha gravado à noite pra botar de manhã, sabe, gente? Sou evangélica, não posso mentir, não. Mais uma mentirinha de vez em quando eu não tenho problema, não. Gente, antes dos abraços, eu quero pedir pra vocês, minha gente, gente bonita, quero pedir pra vocês que se compadeçam aqui de mim, porque eu não gosto do celular. Não gosto do celular, mas meu povo lindo, meu povo cheiroso. Eu resolvi voltar a fazer vídeo só porque o meu filho não está indo pra escola, né? Mas também é uma luta, uma luta pra tomar o celular dele e poder gravar um pouquinho pra vocês. Que eu fui contratada também pelo Kawai, né? Mas eu detesto celular. Mas, minha gente, antes de mandar os tirinhos de beijo, eu quero lembrar aqui pra vocês que eu não estou mais puxando o saco da Vânia dos Salgados. Olha, então, meus abraços vai pra Vânia dos Salgados, Vã, Vã, a mulher do Beiro, aquela que lava pano de chão na pia, né? Daquele que escoce também na pia, né? Então, só pra essa aí, eu vou continuar puxando o saco agora, aquela outra lá. Ai, Isabel, não vou não, minha gente. Meu povo lindo, meu povo lindo. Olha, como eu comecei, o primeiro, eu retornei, né, ao canal, meu povo. Eu decidi abranjar, só abranjar a nível mundial. Então, vamos lá, gente. Abrindo essa nova manhã, eu quero falar aqui a respeito do Iraque e do Irã. Irã e Iraque. Que coisa. O que que eu tenho a falar do Irã e do Iraque? Eu nem conheço esse povo. Eu não sei se são irmãos, se são parentes, não sei se são amigos, não sei. Não, não vou falar a nível mundial, não, gente. Eu vou falar a nível de Brasil mesmo, né, gente? Olha, deixa eu falar, então. Olha, meu povo lindo, não se esqueça do Pix. Eu estou precisando, eu estou implorando que vocês se compadeçam de mim, tenham pena de mim, que eu já inventei que eu não gosto de celular, gente. Mas eu gosto. Eu estou fazendo dois vídeos agora por dia, gente. Dois vídeos, assim. É uma briga danada. Eu arranco o celular do meu filho e ele vai, puxa, pá, pá, quase quebra. Então, minha gente, assim, na verdade, estou jogando em direta. Desde os primeiros vídeos, né, que eu não gosto de celular, porque o meu outro filho que começou a trabalhar levou o dele e agora deu a sorte que o meu filho está de greve na escola que eu estou usando. Mas pra isso eu tenho que acordar meia-noite pra gravar os vídeos e dizer que foi no outro dia pra vocês, tá? Então, minha gente, vamos falar a nível de Brasil, meu povo lindo. Vamos falar de quem? Da princesa Isabel? É, a princesa Isabel. É, aquela, aquela vereadora que prendeu os escravos, não é isso? É isso? É isso, Bero? Acho que é, gente. Então, não, não, vamos falar de coisas, assim, que eu já conheço mesmo, eu sou de lá, nem eu sou assim, coisa, puxo um saco danado, mas só da Zônia, né? Então, vamos falar, então, de Raim e Isabel, meu povo lindo, meu povo, gostaram? Mudei, olha, mudei, o paninho continua o mesmo, mas olha, os meus cabelos, quanta diferença, né, meu povo? Então, meu povo, meu povo, não se esqueça, meu povo, eu estou orando, esperando que vocês me dêem um celular, senão eu vou sumir de novo do mapa, mas meu povo, Raim e Isabel, a Vã, Vã, a Vânia, eu quero mandar um recado pra você, Vânia, não vou mais puxar seu saco, cansei, sou evangélico, mas agora vou botar pra torar com força, puxar mais saco de ninguém, meu povo lindo, só vou mandar esse paninho aqui pra você, olha, assim que eu ganhar um celular dos meus gados aqui, os puxar saco, aí eu vou começar a ganhar dinheiro mesmo, fazer meus gados, metendo malinho em vocês todos, aí eu mando esse paninho aqui de presente pra você fazer paninho de chão, tá? Que o teu tá bom, aquele que você lava na teia, então, minha gente, desculpa, minha gente, então, olha, não sei, não sei mais o que falar pra vocês a nível, a nível assim, de abranjar pra vocês a nível mundial, mas ali de Raim e Isabel, eu quero meter o cacete, eu quero botar pra torar mesmo, olha, eu tô, ele não vem no comentário meter o pau em mim não, hein, que eu vou, lasco vocês e excluo, eu excluo na hora, então vamos falar de JP, João Paulo, o que que é isso? Meu povo, ai, desculpa, meu povo lindo, meu povo lindo, João Paulo está me tirando do sério, eu não estou aceitando isso que ele está fazendo, vídeos longos, vídeos com 55 minutos, agora fica enrolando, volta a Valmira pra lavar o chão lá, quando caiu travoada, aí vai, fica lavando o chão, aquele barro, não tô gostando, não estou gostando, você pensa, João Paulo, que eu tenho tempo pra ficar aqui 55 minutos assistindo você, falando besteira, isso tá errado, eu vou reclamar com a gerente lá do YouTube, você está demais, João Paulo, olha, eu já quase não posso assistir, meu filho toma o tempo todo, é assim, ó, quebra tudo, tomando o celular da minha mão, 55 minutos, João Paulo, ó, tô por aqui, tô por aqui, não dá, João Paulo, você pensa bem, a plataforma, a plataforma, a gente tem assim, um momento que as pessoas acerte e já deu, agora você quer ficar uma hora, uma hora e meia, aí gravando, besteira, bulufa, que eu não tenho tempo de assistir, você está acabando com o meu canal, que eu quero fazer fofoca do canal dos outros, mas sou obrigada a te assistir, então, João Paulo, é o último aviso que eu te dou, tu faz uns vídeos de 15 minutos só, que eu não tenho tempo, não tenho tempo a perder com você no seu canal, então, minha gente, olha, minha gente, vocês também, meu povo lindo, vocês tomam vergonha na cara de vocês, não aguento mais ficar fazendo vídeo, pedindo, implorando, pra vocês se contemplarem, todo mundo junto, meu gadinho, meu gato, o canal começou a crescer de novo, eu quero até agradecer aqui, desculpa, gente, eu fico me exaltando, é que eu sou evangélica, desculpa, povo, Alaide, Alaide Oliveira, muito obrigada por você ter me deixado participar do seu canal, eu sei que está faltando só 8 inscrições no seu canal, pra chegar a 10 mil, olha, olha, que lindo, né, que lindo, estou orando por você, estou jejuando por você, minha querida, mas então, meu povo, toma vergonha na cara, compra um celular pra mim, um iPhone já basta, nada mais do que isso, porque eu odeio celular, mas eu vou fazer um esforço mental, espiritual e físico, pra poder receber esse celular do meu gato, tá, minha gente, se botar pra torar nesse vídeo aqui nos comentários, eu laço todo mundo, hein, tchau, tchau, obrigada, tá, tá, amiga, tchau, hein, tchau, tchau, gente, fui. Ai, gente, desculpa, desculpa, meu povo lindo, é que meu filho que estava botando pra torar nos meus miolos, eu sou uma pessoa super calma, tá pedindo celular, eu já falei, espera a praga, eu não tô gravando aqui, então, minha gente, olha, antes de finalizar esse vídeo, hoje eu ainda faço um outro, tá, pra vocês, meu povo lindo, vou ficando por aqui, peço que vocês ativem o sinal, aperte a inscrição, compartilha, né, compartilha aí com a sua família, com os membros de todos os canais que vocês conhecem, compartilha até com aquelas mulheres grávidas, pra que elas possam compartilhar com seus filhos que ainda não nasceram, pra ajudar esse canal a crescer, gente, porque eu estou me empolgando demais, gente, só o que me falta é um celular, não vou ficar mais jogando indireto, eu vou jogar, lascar, assim, na cara logo, eu quero, eu preciso de, aonde vocês entenderam ainda que eu preciso de um celular, eu estou pedindo, eu estou implorando, olha, então, minha gente, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Oi, Laís, ah, você vai receber, ah, amiga, ô meu povo linda, Laís, a Laís tá dizendo que vai receber uma outra pessoa famosa aqui hoje ainda no canal dela, tá, gente? gente, aguarde, se inscreva também no canal dela, tá miudinho, assim, ó, uma bosta. Tchau, fui, obrigada, tá, gente? Povo lindo.